É uma metáfora, uma historinha sobre habilidades. Um dia, estavam reunidos na floresta um pássaro, um peixe, um coelho e um pato. E eles estavam lá, conversa vai, conversa vem, e eles conversavam sobre as habilidades, as qualidades que cada um tinha e os modos de lidarem também com as adversidades da vida. Sobre uma possível aproximação de um caçador, o pássaro disse, ah, se um caçador aparecer, ah, eu saio voando feito um foguete, com toda a minha força, com toda a minha energia. Afinal de contas, os pássaros voam. O peixe, por sua vez, para não ficar para trás, comentou sobre o assunto. Ah, se aparecer um caçador, eu nado como nunca, com toda a minha destreza, com toda a minha velocidade. O coelho, para não ficar atrás, também disse, bom, no meu caso, se um caçador aparecer, eu digo pernas para que te quero, e corro feito uma bala, feito um tiro. O pato, que ouvia tudo com um certo ar de superioridade, por causa da aparente limitação dos seus companheiros, que só tinham uma qualidade cada um, o pato deu um passo à frente e declarou, bom, se vier um caçador, eu não terei problemas para me safar, pois eu sei voar, eu sei nadar e eu sei correr. Farei qualquer uma dessas coisas, porque eu tenho várias habilidades. Conversa vai, conversa vem, de repente surgiu um caçador na floresta, diante daqueles animais. Sem demora, o pássaro voou. Sem demora, o peixe nadou rapidamente para o fundo do rio. O coelho, saiu em disparada, num tiro. E o pato? O pato foi capturado. Por quê? Porque ele tinha tantas habilidades, e tantas habilidades, que ele ficou em dúvida sobre qual ele iria usar. É povo, vocês dão risada, né? Mas o trem é sério. Tem gente que é assim, não é? Tem gente que é igual o pato. Vive se gabando, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E é justamente na hora do aperto, aquele que muito, vamos dizer assim, tem papo, é o que acaba ficando para trás. Então, a gente refletir a nossa vida, né? Diante das adversidades. Você não precisa ter todos os instrumentais, todas as ferramentas. Você tem que se apegar àquilo que que é, vamos dizer assim, o seu dom, a sua qualidade. É quase que instintivo, né? Para o pássaro voar, para o peixe nadar, para o coelho correr. Então, na hora que a coisa aperta, não dá para você ficar pensando, refletindo, escolhendo. Não. Você precisa agir. E é assim que nós precisamos encarar a vida, precisamos encarar as dificuldades, as surpresas que muitas vezes a vida vai nos dar. Então, não fique tão preocupado se você tem essa ou aquela qualidade, isso ou aquilo, ou às vezes ficar, né, invejando a qualidade do outro. não, descubra a sua e faça dela o seu melhor. Faça dela aquilo que vai lhe ajudar nos momentos em que a coisa apertar. Eu acho muito interessante o evangelho de hoje, que é aquele evangelho de São Pedro, caminhando sobre as águas, né? Gente, três horas da manhã, os discípulos em alto mar, o vento era contrário, e Jesus, naquela escuridão, vem caminhando sobre as águas. Eles se assustam porque acharam que era um fantasma. E Jesus diz, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, né, sempre tinha que ser o Pedro. se és tu, manda que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. Olha só, ele foi atrevido aqui, hein? E Jesus simplesmente falou, vem. E ele teve coragem, desceu da barca, pôs os pés no mar, e não é que conseguiu? caminhando sobre as águas, pela fé, olhando nos olhos de Jesus, ele ia que ia. Mas, Pedro desviou o olhar de Jesus, e começou a olhar o vento, começou a olhar as ondas, e aí, bateu o medo, começou a afundar. muitas vezes, também, esse é o nosso problema. Passamos pelas tribulações, pelas provações, e a nossa tendência é focar o nosso olhar nos problemas. E aí a gente, o medo, vai tomar conta de nós. E a gente vai começar a afundar. Portanto, Pedro, quando viu que estava perdido, voltou a olhar para Jesus. Senhor, salva-me. E Jesus se aproximou dele e o puxou. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que desviaste o olhar de mim? Por que desviaste o coração de mim? nós aprendamos com esta cena do Evangelho de hoje. Mesmo em meio aos ventos contrários da vida, que o seu coração e o seu olhar, a sua alma, permaneça fixa no Senhor. Porque dele vem a nossa força, dele vem a nossa fortaleza, o nosso amparo. É ele quem nos sustentará em todas as situações. Ou buildings, Legenda Adriana Zanotto